Bienal Brasileira de Design. Florianópolis é palco do maior evento de design do país. A programação é extensa. Confira. Roseli, Florianópolis respira design até mês que vem. Pra quem não sabe ainda o que é Bienal de Design? Olha, a Bienal de Design é o evento mais importante de design que acontece no Brasil. Acontece de dois em dois anos e mostra o que se faz de bom em termos de design aqui no Brasil. E essa é a nossa intenção. Mostrar nessas sete exposições, que duas já inauguraram, as outras vão inaugurar ao longo desse mês, mostrar realmente isso pro povo saber o que é design, sentir design, respirar design e poder apreciar as qualidades e a excelência que o design pode proporcionar aos consumidores. Além do SIC, tem o MESC, que é o Museu da Escola Catarinense, tem o Museu Cruz e Sousa, onde está a exposição da Holanda, que está muito interessante, e tem também a FIESC, que vai inaugurar dia 2 de junho. Essa exposição, especificamente, é a principal exposição da Bienal, porque ela demonstra e ela procura mostrar pro público o que é o design pra todos, né? As peças foram divididas em três grupos grandes. No design democrático, isto é, acessível economicamente a toda a população, e também acessível na forma de, pra pessoas com alguma deficiência ou necessidade especial. Também na forma de design urbano, que é o design para toda a grande população de uma cidade, e especificamente também pro design democrático. Peças tradicionalmente expostas em mostras de design, com mesas, cadeiras, um escorredor de prato, uma lixeira... É, isso são utilidades, porque assim, o design está em tudo dentro de casa, né? E essas pequenas utilidades, todas elas têm que ter a característica funcional que um designer pode dar. Não só de função, como também na parte estética, porque isso traz prazer e usabilidade, tipo assim, o design que funciona. Os designers aqui se apropriam de muitos materiais, madeira, plástico... É... Tem peças de grande porte aqui de piscina também? Pois é, então assim, isso é uma das funções do designer, né? Ele buscar novos materiais pra poder criar novas formas, né? Então, a gente não pode ficar só na madeira, no metal, né? O plástico, ele é muito moldável, né? Então, você consegue criar formas diferentes e trazer novas propostas de uso com um material mais fácil, mais moldável, né? Volkswagen presente? Volkswagen presente, um carro que dá pra mostrar um interior completamente diferente. É uma categoria de... é um up, né? Que é um carro acessível, democrático, é um dos carros mais baratos no mercado. Mas ele também possui algumas características de interior, de detalhes externos, né? Que vão subindo um pouco o preço, mas que trazem prazer pro usuário, né? No Museu Cruz e Sousa, o que que acontece? No Museu Cruz e Sousa tá a exposição da Holanda, foi o país convidado a vir participar da Bienal de Design e que traz propostas vanguardistas como é o design holandês hoje em dia. Então, eles formaram uma casa, né? Com alguns objetos que são muito interessantes, acho que vale a pena ir ver. Tem conceitos diferentes de forma de vida, de forma de uso e dentro de uma estética fantástica. Legal se apropriar também dos espaços dos museus. O museu tem que ser mais democrático, né? Agora, o museu é um bom espaço porque ele tem uma boa estrutura de exposição. Essa parte didática também é muito importante. Então, isso a gente consegue mais dentro de um museu do que de um shopping que a pessoa tá passando, enfim, não tá se dedicando muito a parar e olhar cada produto, né? Tem que prestigiar. Tem que prestigiar. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa, no nosso site, casaciatv.com.br. Tchau, tchau. Tchau.